O que é essa sacolinha aí, amor? É macarrão de tinta de lula Macarrão de tinta de lula? Só que não, é com raça de teca Nós estamos elaborando, olha meu irmão Estou sujo Mas enquanto nós estamos trabalhando Você pode se divertir Se você ainda não é inscrito no nosso canal Aproveite, se inscreva E toque o sininho pra ser notificado Toda vez que um vídeo novo for ao ar Olha que maravilha de dia O dia está ensolarado Está até calor, né? Um ventinho bem fresquinho 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 E a gente resolveu fazer um passeio Vamos turistar Vamos atravessar a Itália Fazer a travessada agora de máquina De máquina Vamos sair do Adriático e vamos até o Mediterrâneo Bora passear Pegamos o carro e saímos de bar E cruzamos a Itália de leste a oeste Em direção à cidade de Agrópolis Onde a gente está? Em Agrópolis Na praia da cidade Praia Norte Lungomare San Marco Nossa, você atravessou uma Itália inteira Para encontrar o América Verinha? É, padrinho, né? Padrinho de casamento? Mas no Brasil seria mais perto 10 minutos Agora, você pode escutar Essa é a história A gente vai conversar Que é uma noite Que é uma noite Não há um fim O que é um problema Toma Hoje É a noite Vem Tome 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 Voltamos no tempo Olha só, a gente está aqui numa cidade chamada Paestum Que fica pertinho de Agrópole Que foi fundada no século VII antes de Cristo É antigo, hein? Foi fundado pelos gregos aqui É Pestum 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 Vamos lá conhecer Aproximadamente 100 quilômetros de distância de Nápoles Encontramos uma antiga cidade grega Que até hoje impressiona os apaixonados por história Paestum ou Pestum Patrimônio da humanidade pela Unesco Pestum é uma cidade marítima e um sítio arqueológico importantíssimo para o mundo Vem aqui, meu Apolo, meu Deus grego Vem, amor Olha, meu Deus grego Olha que lindo Hum, lindo Parece o de Atenas lá na Grécia Os gregos apaixonados pela posição geográfica da área Fundaram a cidade por volta de 600 antes de Cristo E chamavam de Poseidônia em homenagem ao deus dos mares, Poseidon Lá existem três templos gregos O templo de Hera O templo de Atena E de Netuno Também chamado de Poseidon Como é que eles mostravam o poder? Grandes construções E muita matança É, esse aqui do século 5 antes de Cristo E o auditório ali que tem comportava 1.700 pessoas A população na época era em torno de 15 a 20 mil pessoas É muito interessante e também vale a pena visitar o Museu Nacional de Arqueologia E cada tumba representava o que a pessoa tinha feito Então tem os gladiadores E cada um contando um pouco da... Ilustrando, né? Da história da pessoa Olha que interessante Ele foi enterrado com a coraça de guerreiro Três discos, ó Uma na cintura e duas no cotovelo Que são, você tá vendo? Essas mais escuras aqui É a coraça Como foi chegar na sua cidade Maravilhosa Dos seus avós Maravilhosa Tramútula Tá emocionado? Super simpáticos Como sempre foi a família Tavolaro Sempre foi fantástica Tenho saudade sempre da família Tavolaro Mas aqui sobra Tavolaro Tem Tavolaro pra tudo que é canto tem Tavolaro Então? Estamos em casa Presente Que que é isso? Olha Várias bandeiras São todas as bandeiras Que nós precisamos Agora temos todas elas aqui Quando você tá em manutenção Em trânsito No motor Não sei o que E o melhor de todos Quando você tá fazendo época de festa É que você pendura todas elas Mas essa é a bandeira que a gente usa bastante Quando a gente está em trânsito E tá adentrando um porto Então essa bandeira aqui Normalmente eles É Fazem você usar E chama atenção quando você não usa Legal hein? Mostra aí de novo São quantas? Ah é um saco São muitas bandeiras Aqui estão todas elas Olha isso Essa amarela é a Quebec É a que a gente mais usa Porque quando a gente chega a um porto Né? E está aguardando pra fazer a imigração É a Quebec que a gente usa Né? Eu pegava um trapo velho amarelo Que eu tinha aqui e colocava Agora temos uma bandeirinha bonitinha De trânsito O frio chegou O mar virou Muito vento E a noite foi difícil Difícil, difícil Porque o cabo É Amarrado E a maré sobe E o barco dá aquele estrando Tau 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 E agora a gente está pesquisando Como é que a gente vai resolver isso Tinha pensado nessa aqui Mas eu vi que essa aqui não aguenta Estoura Colocando tudo em ordem aqui Inclusive a nossa balsa, né? Que estava vencida Né? Bastante vencida É Agora a validade dela Ela vai durar dois anos Tá? Vence em 2024 E uma coisa importante Balsa salva a vida Como chama na Itália? Zattara Zattara Ó Outra coisa que a gente fez Foi trocar Aqui a A pele da roda de leme Era uma Cor de marrom Feia, né amor? Estava toda Desbotada Desbotada Agora, ó É um Cinzinha Uma pele mais grossa Cinza Ficou lindo Já estamos com a balsa Agora a vela Vamos para a vela As placas solares estão ali Chegaram as placas Que a gente ainda vai instalar A gente ainda vai instalar Estamos colocando em ordem Ainda tem Muita coisa Está bagunçado aqui Tem muita coisa para arrumar Tem que arrumar o bote também Que está vazando Tem coisa para arrumar O serviço não para, gente O serviço não para A gente já está aqui Tudo isso é porque O ano que vem É Partiu, né? Vou contar para vocês Aonde a gente vai o ano que vem Você vai contar? Só o ano que vem Ah, o ano que vem Bom, hoje o dia A gente vai começar Fazendo faxina Aqui no barco Tirando pó Ele vai lixar a teca Não é, amor? Estava sossegado Vendo o internet Está me acelerando Olha, é um ladrão de tempo Esse negócio de De redes sociais De mídias sociais Mas era gostoso É um ladrão de tempo Agora vou ter que pegar Lixadeira e ralar Tchau para vocês Vai E vai E eu vou ficar aqui Dentro do barco Eu tenho que tirar o pó De tudo Eu preciso limpar Os sofás, ó Está super sujo Mega encardido Mas tem uma misturinha Que se faz com bicarbonato Água morna e vinagre Que ele faz uma efervescência E aí tira toda a sujeira Sem precisar fazer esforço Eu vou mostrar para você Ó o Freire lá Lixando a teca Já vieram reclamar Aí ele vai fazer Só até essa parte Aqui Depois ele continua E no próximo episódio Se você tem medo de altura Nem assista Porque rolou uma manutenção No topo do mastro Vai assurar o cabo? Não, não vai Não, não, vai Vai, vai, vai Vambora Não perca Esse vídeo está Imperdível Se você ainda não é inscrito No nosso canal Aproveite Se inscreva E toque o sininho Para ser notificado Toda vez que um vídeo novo For ao ar E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.